É linda, não acha? Sr. Voight, eu... Pode segurar. O que é? Um puzzle. E tá quase terminado. Continua aí. Então se eu resolver isso... Eu ganho um prêmio? Eu ganho. Qual é a sua? Tem seis lados, seis configurações. Ela se abre... E ela te corta. E aí eles vêm buscar. Tá na hora. Prazeres bem maiores te esperam. Desboqueie. Nós queremos que você prossiga. Seus. Alimente-a. E o sangue deles. Medos. Com a dor. E para nós. Pelo que você tá rezando? Hellraiser. Renascido do inferno. O que você tá rezando? É assustada. E aí Sem dúvida. É assustada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí